Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés Larará, larará, larará Larará, larará, larará Larará, larará, larará Larará, larará, larará Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Descobre, desculpe, 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 descul Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Let it burn, let it burn, let it burn now Let it burn, let it burn, let it burn now Let it burn, let it burn, let it burn now Isso é queima, isso é queima Isso é queima, isso é queima Isso é queima, isso é queima Amém.